Bom dia, meus amores! A paz do Senhor Jesus, ô glória! Gente, eu peguei agora uma chuva, olha, vou falar um negócio pra vocês. Quem mora em comunidade, vai receber caixa. De natura, boticária, peleja, hein? Não é de hoje que vocês me escutam a falar isso, mas glória a Deus! Como eu falo pra vocês aqui, desisti nunca. Minha caixa da natura, entregaram lá na associação. E não esperem ser kit do Dia das Mães. Eu acho que eu falei já em outro vídeo, né? Não fiz pedido do Dia das Mães porque você não fez, Ediane. Gente, muita coisa igual. E graças a Deus, final do ano, eu aproveitei as promoções, também já falei isso. Então, eu estou assim, abarrotada de hidratante. Eu tenho todos os hidratantes já pra fazer kit, então não preciso ficar gastando, né? O dinheiro que eu estou vendendo e estou arrecadando agora pra comprar hidratante. A única coisa que eu vou precisar comprar para o Dia das Mães é sabonete. Porque eu não peguei essa última promoção que teve agora. Então, de sabonete eu tô escassa. Mas, assim, não tão escassa. Mas sabonete, né? Se aparecer alguém pra pedir no lembrancinha, né? Eu não tenho. Então, eu vou providenciar, né? Os sabonetes. E só isso. Do restante, eu peguei também uma promoção grande do Bora Express de Tamar e Canela, final do ano. Bem baratinho. Um preço que eu nunca mais tinha visto. Então, assim, gente. Eu não vou comprar nada por comprar, sabe? Tô trabalhando muito a minha mente. Não é porque é campanha do Dia das Mães que eu sou obrigada a comprar. As coisas muito repetidas. Entendeu? Pelo menos os kits, né? Uau! Desculpem aí o caminhão. Pelo menos as coisas, né? Da natura. A única coisa que eu achei bem legal, pra ser sincera a vocês, era o kit do Flor do Luar. Que eu vendo bem. Só que eu não sei aonde tá, gente, meu provador. E eu falei assim, pô, se eu não sei onde tá o meu provador. Né? Porque eu tinha as três fragrâncias. Eu tinha Flores Frutuantes, Magia da Floresta e Flor do Luar. Eu tinha o provador dos três. Eu levei pra casa pra me usar, né? O Magia da Floresta e o Flores Frutuantes. Eu não sei cadê o outro. Ontem eu procurei e não achei. Então, assim, esse tipo, né? De colônia, que agora virou edição especial. Que eu acho que a natura agora vai trazer ele uma vez por ano. Igual o Criscadins, igual vários outros, né? Que eles trazem. O que acontece? Eu vou ter que tirar um provador. E no momento, eu não quero dar 80 reais em um kit, entre aspas, pra tirar um provador. Porque esse tipo de colônia, a natura, não dá amostra. Quando vem aquela penca de amostra, a gente faz o nosso provador. Que eu já mostrei pra vocês, né? O provador pequenininho. Né? No vidrinho que eu compro, na loja de essência. Então, gente, vou falar pra vocês. Não comprei. Meu pedido foi de 300, 350 reais. E eu pedi quatro coisinhas, ó. Chegou agora. Tá? Então, fica aí, tá? O porquê que eu não comprei o kit do Dia das Mães. Tá? Então, foi isso. Ah, e outro kit também que eu me interessei, que eu achei bem legal. Foi o Flor do Luar. E foi o Crisca Choque. É o Choque ou o Drama? Que veio o perfume e o Bora Express. Foi as únicas coisas. Tá Luna aqui. Luna clássica. Eu tenho até não querer mais. Então, gente, prestem bastante atenção no estoque de vocês. Aquele essencial exclusivo veio no Natal. Eu não tenho ele. Vou ser sincera a vocês. Eu não tenho ele. Vou ser sincera a vocês. Eu não tenho o essencial exclusivo. Mas, gente, eu tô abarrotada de essencial. Eu tenho todos. Eu só não tenho aqui na loja o exclusivo e o estilo. Ah, não vou fazer dívida, não. Mas, cada um faz da sua vida o que quiser. Eu tô falando, né? Tô conversando com vocês o porquê que eu não fiz pedido. Tá? Mas, glória a Deus e aleluia. Pra quem é novo, pra quem tá chegando agora, meu nome é Ediane. Sou consultora multimarcas e seja de todos muito bem-vindo. A minha caixinha básica chegou o quê? Chegou a minha caixa básica da Natura e chegou uma caixa básica da Boticário. Da Boticário, ao contrário da Natura, eu já fiz um pedido de 20 kits. Vou tá mostrando pra vocês porquê. Esse meu pedido da Boticário foi em duas vezes, tá? Do dia das mães. O primeiro pedido não tinha todos os kits que eu queria. Já ontem, 10 horas da noite. Gente, vou te falar. Deu um suor, tá? Pegar esses kits da Boticário. Porque eu queria muito Florata Red. Não tinha conseguido. E o Egeo de chocolate. No final de tudo, tentando, 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 eu consegui um kit do Egeo de chocolate. E dois kits do Florata Red. Fiquei feliz da vida e fechei minha conta. E acabou-se. Kit do dia das mães. Só vou pedir se eu conseguir vender esses produtos. Esses produtos não. Os kits. E pronto. E acabou. Finalizou. Porque senão, decapitão, vocês me matam aí que o vídeo já tá enorme. Mas me contem aí. Esse ano de 2024 vai ser o ano da virada na vida de vocês? Gente, na minha vai ser. É difícil. É, não vou falar pra vocês que é fácil. Dizer não a uma promoção que você vê. Mas é pro meu bem. É pro bem do meu negócio. E quando você trabalha a sua mente, né? Mostrando pra você mesmo que é pro bem. Gente, nada te impede. Nada te para. E eu tô trabalhando a minha mente pra isso. Tá? Então, ó. Nessa caixa aqui da Natura veio o quê? Veio a amostra do festival de... Festival de humor. Veio três de conexão de humor. Que é o novo, né? Perfume do humor. E veio três do festival de humor. Isso aqui foi de graça, né? Brinde que a Natura deu. E como na hora que eu fiz o meu pedido não tinha... Não tinha sacola, né? Porque eu sempre peço sacola... Desculpa. Nos vale pontos. Eu peguei esse caiaque aqui. Oceano feminino. Tá? Então, foi isso. Graças a Deus. Amo isso aqui. E o que você pediu no seu pedido básico, Ediane? Duas caixas, gente. De sabonete cereja vilão. Pra fechar os 80 pontos. Tá? Eu pedi duas caixas. Pedi um caiaque aéreo. Que em nome de Jesus já está vendido. Vou avisar a cliente agora que chegou. Só pedi um. Porque está muito caro. R$ 109,00. E ele não entrou na imbatível. Tá? E peguei dois Natura Homem. Que eu estou sem. Dois Natura Homem. E um Essencial Ato. Eu fiz besteira. Eu comprei o Essencial Ato. E eu já tinha. O que eu não tinha aqui na loja era o Supreme. E na hora eu troquei as bolas, né? Era o Supreme que eu não tinha. O Ato eu tenho. Mas está tudo bem. Mais um, né? Para o estoque. Tá? E vocês viram aí, né? O pedido básico da Natura foi esse. Graças a Deus e aleluia. Edjane. Uma pergunta, né? Que eu sei que muitas vão falar. Edjane, suas prateleiras não estão vazias? Não, gente. Não estão vazias. Graças a Deus. Eu tenho bastante produto. Tá? Então, não tem esse negócio. Claro que tem produto, né? Que eu não tenho. Que os clientes vêm pedir. E eu não tenho. Mas, agora. Que os boletos, né? Do final de ano. Se acalmaram. Né? Se acalmaram. Que quase eu não tenho mais. Das compras que eu fiz. Eu vou começar a repor. Tá? O dinheiro vai entrando. E eu vou repondo. Mas, posso falar para vocês. Eu estou bem descansada. Tá? A gente tem que descansar. A gente tem que aprender. Estou falando até mesmo de mim. Eu, Edjane. Eu tenho que aprender a viver um dia de cada vez. Tá? Aqui, ó. É a caixa da Boticário. Eu fiz mais esse pedido, gente. Porque eu estava sem Lili. E o Dia das Mães já está próximo. Passando, né? A Páscoa. O Dia das Mães vai chegar bem rápido. E o Dia das Mães não pode faltar Lili. Por mais que eu tenha pego. Os kits, né? Do Dia das Mães com Lili. Esse modelo aqui é diferente do outro. Tá? Aqui vieram as sacolas. Sacola. Fundo de sacola. Protetor. Protetor. Eu peguei um linda. Que foi pedido de cliente. Tá? E o kit do linda do Dia das Mães está com preço arrasador. Mas esse aqui, também eu peguei num preço muito bom para cliente. Tá? Então eu peguei um linda. Que já está vendido. E peguei dois kits desse aqui, gente. Tá? Que ele está na promoção nessa campanha. Que é do Lili de 30. O Lili de 30 ml com hidratante. Eu peguei dois. Tá? Para mim ter essa opção bem legal aqui na loja. Peguei. Três hidratantes do Lili. Que eu estou sem. Tá? Ele também estava na promoção. Para mim. Esqueci o nome da promoção que dá. Mas ele estava. Aí eu peguei três. Estava valendo a pena. Né? O hidratante do Lili aumentou muito. Deus me livre. Peguei três. Tá aqui. Mais um três. E peguei. Que estava lá na promoção. O Arbo Reserva. Tá? Eu tenho o demonstrador dele. Ele está na promoção. Saindo a setenta e cinco. Eu acho. Setenta e cinco. Setenta e oito. Aí peguei três. Tá? Para a perfumaria masculina. Eu estou fazendo mais compra para a perfumaria masculina do que feminina. Porque masculina eu tenho pouco. Feminina eu tenho mais perfumes. Então eu estou comprando. Eu estou repondo na verdade o que eu tenho menos. Tá? E ganhei de brinde, gente, ó. Um hidratante do Persegura. Tá? E ganhei de brinde um hidratante da Sofi. Eu acho que ontem, no meu pedido do dia das mães, eu ganhei o perfume. Dessa marca aqui do mesmo personagem. Se eu ganhei, vou fazer um kit infantil. Tá? Essas coisas, gente, eu não compro aqui para a loja. Porque demora muito a sair. Vende, vende. Mas demora muito. Então nada que demora muito a vender, né? A gente deve comprar. Tá bom? Então está aqui, ó. Esses dois foram meus brindes. Ganhei também uma amostra do Instamate. Quem disse Baranice Prime. Ó. Uma amostrinha só. E veio revista. Do Ciclo 5. Que eu não tinha, agora eu tenho. Tá? E do Ui. Tá? Foi isso. Foi isso, viu? Bem básico, bem básico. E a partir de hoje vai ser desse jeito, gente. Mas glória a Deus, tá? Que Deus abençoe vocês. Desiste nunca. Se você, sabe, quer também uma mudança, gente. É difícil falar para vocês. Não vou falar mais nada não, porque eu já falei demais. Um beijo. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Vida que segue, hein? Tchau. Tchau. Tchau.